Música Boa noite, terça-feira de carnaval 17 de fevereiro de 2015, o TVU Notícias começa agora. Uma pesquisa realizada com universitários da UFU mostrou que o consumo médio de sal nas refeições estava bem acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Para diminuir o problema, a equipe do RU retirou os saleiros da mesa e faz uma campanha. É tempo de combater um dos vilões que se consumido em excesso pode causar danos à saúde, o sal. A campanha realizada pela equipe do restaurante universitário da UFU tem o objetivo de ensinar aos estudantes o hábito de reduzir o sal na comida. Surgiu numa pesquisa de mestrado da professora Dauria com a aluna Luciana Oliveira, que evidenciaram que o consumo de sódio dos estudantes aqui do restaurante universitário era elevado. A campanha foi implantada nos restaurantes dos campos Santa Mônica e Umoarama em janeiro deste ano. E agora os alunos têm à disposição vinagre e pimenta ao invés dos tradicionais saleiros. Para informar sobre a mudança, a estratégia usada é visual, através de banners e panfletos, que ensinam, por exemplo, como os alunos podem preparar um molho de salada para também substituir o uso do sal em casa. Para prevenção mesmo, então adquirir hábitos saudáveis a partir de agora. Para no futuro próximo não ter que ter medidas mais drásticas. A novidade agrada grande parte dos alunos. Realmente o sal é prejudicial. Legal, né? Interessante. Eu acho que foi uma atitude muito certa deles. Em Uberlândia, a escola municipal Milton Porto, no bairro C. Desmundo Pereira, passou por reforma e está de cara nova. A instituição que atende alunos do primeiro ao quinto ano teve a biblioteca e a sala de informática revitalizadas. O primeiro dia de aula foi de muita leitura para esta criançada. E não foi só isso. A sala de informática também passou por reformas e ficou assim, toda decorada. Surpresa que faz parte de uma iniciativa para inovar o ambiente escolar. Quando nós começamos o trabalho de modernizar a internet em diversas cidades, Uberlândia, a primeira cidade, trazendo para, por exemplo, aqui para o bairro C. Desmundo, internet de última geração, até 200 MB de velocidade, nós buscamos trazer essa inovação tecnológica, esse serviço para dentro da escola, associar esses dois eixos, desenvolvimento tecnológico e investimento social. A escola recebe diariamente cerca de 425 alunos. Segundo o representante, a ideia foi trazer não só uma biblioteca nova, mas também proporcionar aos alunos aprendizado por meio de uma sala de informática revitalizada, que conta com cerca de 30 computadores. Concebemos um projeto baseado em trazer conteúdos, tanto conteúdos digitais, através de links de internet de altíssima velocidade, altíssima performance, e conteúdo físico, através da doação de livros, que foi um projeto bastante interessante, deu muita satisfação também, envolver todos os nossos associados, em doação de livros infantis, fazer a captura desses livros, fazer a catalogação de todos esses livros, e trazer aqui para dentro da biblioteca da escola Milton Porto. Livros e links é o nome da iniciativa. Agora, essa criançada vai poder ler muito. Cerca de 700 livros foram doados para esta escola. A biblioteca conta agora com quase 3 mil livros com diversos temas, além da nova decoração e do mobiliário novo. No mês de novembro, dezembro e janeiro, nós tivemos toda essa organização interna e movimentação da escola em si, para que a gente chegasse nesse resultado hoje, que é esse espaço prazeroso, gostoso, onde a criança vai ter, assim, a satisfação de estar aqui dentro para fazer o uso do livro. Para Márcio, a ideia é dar continuidade a esta iniciativa, que, segundo ele, é pioneira. Ele é um embrião, nós temos diversas outras iniciativas associadas à educação, clubes de leitura, apoio na formação de educadores. Esse projeto específico de livros e links, essa é a primeira iniciativa, mas a gente tem, sim, a pretensão de multiplicar ele, à medida que a gente vai fazendo parcerias com outras escolas, desenvolvendo esse trabalho. Para a criança, né, que é o nosso cliente principal, os nossos profissionais e toda a comunidade do bairro também, ela é, de forma indireta, né, agraciada com toda essa movimentação que tem na escola. E parece que os alunos aprovaram. Os livros são muito legais pra gente ler. Acho legal os livros, a escola. Antes tinha mais ou menos poucos livros, e a gente sempre pegava o mesmo. Algumas pessoas ficavam brigando pra pegar o mesmo livro, agora tem muitos. E agora é hora de saber como fica o clima nesta quarta-feira de cinzas em Uberlândia e em outras cidades do estado. Confira! Tempo parcialmente nublado em Pedrinópolis pela manhã, à tarde e à noite, pancadas de chuva, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Sol e aumento de nuvens em Arapurã. Há previsão de chuva. A mínima é de 22 graus. Em Santa Juliana, o tempo amanhece frio. À tarde, dia ensolarado. Mínima prevista de 20 e máxima de 32 graus. Céu coberto de nuvens em Ibiá pela manhã. Pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. E depois do intervalo, você confere as vagas do mercado de trabalho. O TVU Notícias volta já! Música 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 Música